Escute-me, filho, porque eu sou seu pai Faça o que eu lhe digo pra você ter paz Quem honra o pai, alcança os perdões dos pecados Quem respeita a sua mãe, será abençoado O Senhor quer que o pai, seja honrado pelos filhos Quem corrige o filho, causa inveja os inimigos Meu filho, ajude os necessitados Porque a água apaga o fogo e a esmola apaga os pecados Honra seus pais, em atos e palavras Honra seus pais, até na idade avançada Honra seus pais, pra você viver bem Quem despreza os pais, despreza-se também O Senhor quer que o pai, seja honrado pelos filhos Quem corrige o filho, causa inveja os inimigos Meu filho, ajude os necessitados Porque a água apaga o fogo e a esmola apaga os pecados Honra seus pais, no comportamento e nas palavras Honra seus pais, até na idade avançada Honra seus pais, pra você viver bem Quem despreza os pais, despreza Deus também